E aí galera, sejam bem-vindos ao canal pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir... Um... 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 Eu vou reagir é um rap de uma pessoa que faz uns... Eu acho que faz uns 4 meses que eu não reajo Na verdade não sou ele, quanto a todos os... Pera aí, o nome do rap é Hirai Shin É um trap do Minato, assim... Minato é do anime Naruto e é do canal do Taqueiro Faz uns 5... 4 ou 5 meses que eu não... Que eu não reajo mais nada do Taqueiro, assim, não acompanho, assim... Tanto ele, quanto o TecaRex... TecaRex ainda... TecaRex, quanto a FeliciaRock Nem os 7 minutos eu tô acompanhando mais É... porque eu... eu meio que não planejei direito Eu tenho que... eu... como eu falei a partir da semana que vem É... eu vou começar a planejar tudo direito pra mim conseguir acompanhar os outros canais Claro, eu também vou ouvir os que eles postaram antes também Porque tem vários que eu quero ouvir A MegaRap também Quero ouvir o tipo... tipo Hashirama, tipo Tobirama Eu quero ouvir o tipo Hiruzen, tipo Sasori Tipo o Minato também, que eu não ouvi ainda Eu quero ouvir todos, assim... E a partir da semana que vem eu vou fazer um planejamento Pra eu me começar a acompanhar esses canais, assim... Faz um tempão que eu não acompanho, assim... É... todo... é assim... que depois eu fui só pelas sugestões, assim... Eu não fui por acompanhar, assim... Aí eu só reagi a sugestões e eu parei de acompanhar esses canais, assim... Mas... vamos ver como ficou esse rap... No finalzinho eu falo um pouco do Minato, assim... Eu falo o que eu achei do rap... Mas vamos ver em 3, 2, 1... e foi... Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Link na descrição Link na descrição Link na descrição Tô sempre mantendo o passo Eles tentam me alcançar Mas tô veloz demais Quem tentam me parar Ficou vó dança Olha o meu Hirajim I, I Of my mano, é seu fim Tô reche em G, G, G Fiz a minha com Michael G Carve mais bravo, força tá ligado Chama o Minato, já já tô chegando Eu só relapa, vou amarelo Na curva acelerando Olha o meu Hirajim I, I Of my mano, é seu fim Tô reche em G, G, G Fiz a minha com Michael G Carve mais bravo, força tá ligado Chama o Minato, já já tô chegando Eu só relapa, vou amarelo Na curva acelerando Eu Minato muito rápido, você já sabe O quarto rock, Cargni, já tô hype Muito bravo e muito raro, mandou bem chave No campo de batalha, fugiu o govarde E com os influíndos, a correndo, pai Mas o toporre, eu corro muito mais Acaba o Carguerra, Mustang, sagaz Voltando pra casa pra mim, meu pai Eu fui esculpido lá no topo Tá falando do Nudo Morro Quero ver encostar o dedo da minha quebrada Nessa noite o foco é ouro Sem a guerra, mudei o jogo Hoje, a ruivinha vai ser Só trouxe morrada Meu Java Lake Meu Deus Passa como um raio Essa saudade de treta Vai seguir mantendo o passo Eles tentam me alcançar Mas tô veloz demais Quem tentam me parar Ficou vadas Olha o meu Hirashi I, I A meu mano, é seu fim Tô reche de G, G, G Fiz a minha com Michael G Tá que mais bravo, você tá ligado Chama o Minato, xajato, chegando Eu sou Relâmpago, Amarelo Na curva acelerando Olha o meu Hirashi I, I A meu mano, é seu fim Tô reche de G, G, G Fiz a minha com Michael G Tá que mais bravo, você tá ligado Chama o Minato, xajato, chegando Eu sou Relâmpago, Amarelo Na curva acelerando Fazendo o selo, invocando o tempo Olhando a minha clara, eu não tenho medo Eu vou tipo o segundo, líder tipo o primeiro, sabe? Eu vou pra caralho, tipo o terceiro Solvei todo mundo no estante flash Agora a forrada, acabou o barco Os tomão suja e meu manco do flex Mas não aguardo Tô tipo uma tilitante, mando sua realidade Sua intangibilidade, perdi com facilidade Eu tô pique de vindade, além da realidade Eu nunca vou ter piedade, toma quando eu cheque mate Maravilhão, toma sumidão Então é moleque, tira o xeringão Eu falo no coração, que isso é tesandão Mas de nível 2, a zega Eu já falei que sou veloz como um raio Esse é meu jeito, tô sempre mantendo o passo Eles tentam me alcançar Mas tô veloz demais Quem tentam me parar Fico pra trás Fico pra trás ai, faz um tempo, igual eu falei, saudade de trap, saudade de ouvir style trap, que faz, igual eu falei, faz uns 4 ou 5 meses que eu não acompanho nenhum canal assim, nenhum canal assim, mas só modos assim, tipo TK Raps, MH Raps, faz um tempão, Felicia Rock, faz uns 5 meses eu acho, o 7 minutos eu tô na primeira semana ainda dos Raps deles, eu quero ver, eu quero muito ouvir Death Note assim, eu ainda não consegui, eu quero ouvir Death Note, o rap do Kira eu quero ouvir também, e, velho, igual eu falei, saudade de style trap, que, tipo, uma das coisas que eu gosto muito no Taker é que ele consegue modificar muito a voz dele, consegue modificar muito e consegue modificar bem ainda, de um jeito que não fique, assim, muito, é, talvez desafinado ou muito exaltado, assim, ele consegue muito, e, tipo, igual eu falei, eu tava olhando lá, eu achei, era pra, já era pra ele, tá com 1 milhão de inscritos, porque o talento dele é indiscutível, assim, é, os Raps deles são ótimos, eu, eu tenho Raps que eu ouço até hoje, assim, que eu já reagi, eu ouço até hoje, a maioria são feats com M.H. Rap, assim, que os dois são, fazem style trap, assim, e, é, são Raps que eu ouço, ouço demais até hoje, assim, e esse provavelmente vai ser um que eu vou ouvir bastante, assim, também, eu não tenho certeza, mas vai ser um que eu vou ouvir bastante, assim, mas talvez seja alguma coisa, assim, de impacto aqui da hora, mas com certeza eu vou ouvir bastante, que ficou incrível, principalmente o refrão, assim, porque, igual eu falei, o Taqueiro consegue modificar muito a voz dele, assim, é, ele, eu acho que ele tem o mesmo flow que o Teca Raps, ele tem o flow gritado, só que o do Teca Raps é um pouco mais, bem mais forte ainda, mas eu, eu acho que os dois tem o flow gritado, não tenho certeza, é, assim, o Taqueiro manda muito bem no rap, assim, os Raps deles são um melhor que o outro, assim, eu tava com saudade de ouvir algum rap dele, assim, também, é, eu descobri o canal dele, de repente, quando eu fiz o canal, o canal de react, assim, assim, como eu falava, falei, né, eu só, antes de, do canal de react aqui, eu só tinha os sete minutos, eu só ouvia sete minutos, depois comecei a, a variar um pouco, e gostei muito, gostei muito dessa variação, e Taqueiro veio nessa variação também, o cara manda muito bem, consegue modificar a voz demais, assim, eu acho que é isso, é uma das principais qualidades dele, o flow dele é ótimo também, eu acho que é, eu não tenho tanta coisa pra falar, o Minato, assim, trouxe bastante essência do Minato, mas de um jeito mais pesado, como é o Style Trap, né, e, eu, eu, eu acho que eu não vou falar muito da história, eu não vou falar da história do Minato, não, numa próxima oportunidade eu falo, assim, mas gostei bastante, teve bastante referência do Minato, assim, mas igual falei, tem umas referências, assim, mas jogando de um jeito mais pesado, assim, é, não, como é um Style Trap, não é um rap de tantas referências, assim, referência total, assim, do anime, assim, é um, 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 tipo, trazendo uma essência mais, 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 talvez, selvagem do, 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 do personagem no rap, eu gostei bastante, parabéns pro Taqueiro, eu acho que é isso, o link do vídeo original vai estar aí na descrição, dá uma passada lá, eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho desse, se você ainda não conhece, então dá uma passada lá, deixa o seu like, é, e se inscreve lá se você não é inscrito, vai, com certeza vai ajudar ele, com certeza esse, 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 esse rap deu trabalho pra fazer, dá uma passada lá, link do nosso grupo de internet vai estar aí, o link da página do Facebook, eu não tô postando se é que quiser episódio, já não inventando um comentário fixado, e comenta aí coisas aí se vocês querem que eu reaja, ok? Então foi isso, até o próximo, tchau. Tchau, tchau.